E aí rapa, tamo aqui na loja da Unda Sul, eu trouxe o Samuel, o Ferrez nunca mais vai deixar ele tá aqui. Ferrez, vou te contar, você não tá aqui. Samuel virou a loja de ponta cabeça, mano. Aí rapa, agora brincadeiras à parte, vamos falar de negócio, ó. Acabei de entregar os boné do Ferrez, acabei de entregar, vira lá o seu pra rapa ver, o preto. Ó, certo? Boné do Vida Louca, as únicas que eu não entreguei ainda, as únicas que eu entreguei, essa daqui é a nova, ó lá. Camiseta nova, só eu tenho pra usar, depois vai chegar a de vocês. E aí vamos agradecer aí, ó, e a fita é o seguinte, você que é gueto, fabrica seus bagulho, toma de exemplo aí eu e o Ferrez aí. Se junta, cara, se junta, sabe por quê? Quando os caras da ponte pra lá vai bater em nós, ele se junta, não é em dois não, igual eu e o Ferrez. Ele se junta em cinquenta, porque eles querem monopolizar, querem engolir. Ele quer que você usa o que eles importam de outro país, certo? Ele não quer que você tenha orgulho de ser nordestino, ó, você desenha seu palhaço que a polícia não gosta. Você desenha, mas você tem orgulho, porque você sabe que não é o palhaço que faz você bandido. Bandido por bandido tá cheio em Brasília, e ninguém fala, eles não é bandido, eles é infringir uma leizinha. Pra eles nós é bandido, nós usa palhaço, nós não é bandido. Eu sou bacharel em Direito, sou formado em Teologia, sou mais humano do que você que é político, entendeu? Você que é puta, que chega aqui e mente pra chegar lá e pegar o dinheiro. Isso é puta, isso não é nem bandido, você não pode nem ser chamado de bandido, isso é puta. Puta que disfarça pra alcançar o propósito. Nós é trabalhador, tamo junto, faz igual eu e o Ferrez. Toma vergonha na cara e vai se juntar, chega de picuinha. Um da sul, vida louca, junto, nós. Inspiração, é nós. Inspiração total, uou.